Então, assim, se você quer dinheiro, não para ter um iate ou um jatinho particular, mas se você quer ter dinheiro não para ter uma segurança financeira, porque isso fica tranquilo, você tem com a chama. Mas se você quer ter dinheiro porque você quer transformar isso em Beit HaMikdash, você quer transformar isso em templo para Deus, aí sim, tenta ficar rico. Porque essa riqueza não é algo físico e material, já é algo espiritual. Está escrito, o primeiro Rebbe de Lubavit, ele falou, tem um ditado, um livro chamado Yom Yom, que fala assim, que Deus criou o mundo do espírito para a matéria. E nossa missão é transformar a matéria em espírito. Você pegar as coisas materiais que você tem em contato e transformar isso em santidade, transformar isso em templo para Deus, um local que as pessoas vão poder rezar, servir a Deus, congregar, estudar a Torá Sagrada, fazer boas ações no mitzvot, que me luta, rassalim, atos de bondade, etc. Então aí, nesse caso, aí tenta ficar rico sim. Por quê? Porque a sua riqueza é santidade. É santidade. Por que que o Rebbe lhe discorda do Rabbein Berraim? Assim, os dois estão certos. Rabbein Berraim foi há mil anos atrás. Mil anos atrás, gente, a forma correta de você servir a Deus era espiritualidade. Você senta, você estuda a Torá, você reta, você faz mitzvot, você faz boas ações. Já na nossa geração, geração do Mashiach, o Rebbe, o que ele quer? Ele quer trazer o Mashiach. Quando o Mashiach chegar, então está escrito que Deus vai morar aqui com a gente. Deus quer uma moradia aqui embaixo, ok? Deus quer morar aqui com a gente. Uma moradia aqui embaixo. Então o mundo tem que estar pronto para receber essa revelação divina. O mundo tem que estar santificado. Como é que se santifica? Principalmente através da tzedakah, da caridade, da contribuição. Por quê? Porque aquele dinheiro que você está dando, gente, não é só 10% ou 20%. O quanto que for que seja, 30% ou o número que você separou do teu salário. Aquele dinheiro representa dentro, quando você trabalha, chega no final do mês e você recebe mil reais. Aqueles mil reais representam para você, não somente mil reais, mas representam para você 200 horas de trabalho. 300 horas de trabalho. De esforço, de estresse, de apreensão, de ansiedade, de trânsito, de discussão com o cliente ou com o chefe. De muita coisa. Aqueles representam muita coisa. Então, quando você tira aquilo, uma parte daquilo e dá para Deus, você dá aquela contribuição, você está dando para Deus não somente 100 reais. Você está dando 200, 300 horas de trabalho e esforço que você fez durante o mês inteiro. Você está transformando aquilo tudo em santidade. Um beita amigdash. Teu escritório vira um templo ambulante. Tua casa, teu lugar de trabalho. Por quê? Porque aquilo está sendo santificado. Todas as ações ali estão sendo santificadas. E isso a gente precisa cada vez mais para trazer o Mashiach. E é por isso que o Reb, incessante por isso, quem somos nós para explicar o Reb? Talvez tinha muitas, com certeza tinha muitos motivos para o Reb ter feito isso. Mas, se me permite pelo menos uma opinião, por que o Reb ficou incansavelmente horas a fio, todo domingo de pé, 5, 6 horas de pé, já com uma idade avançada de 90 anos até, distribuindo dólar para todo mundo. E a pessoa pegava esse dólar, guardava e dava um outro ou mais para a Tzedakah. Por quê? Uma opinião. O assunto do Reb é santificar o mundo. E nada melhor para trazer santidade e Deus para o mundo do que a Tzedakah. O Reb, ele ensinou e incentivou as pessoas a fazer a caridade, a fazer a Tzedakah cada vez mais, mais e mais. O Reb falou, fica rico sim. Não para ter uma segurança, porque isso a gente tem de qualquer jeito. Ele falou, não explicou dessa forma para os Racedim, mas os Racedim que estavam escutando. Então, falou para o Sracedim, fiquem ricos e tentem ficar ricos. Porque a riqueza é espiritualidade nesse caso. Não para ter reserva de segurança, não para ter iate, não para ter essas coisas. Para que precisa de um iate? O que a gente vai fazer com um iate? Só dor de cabeça. Tem uns loucos aí, na minha opinião, que ficam comprando iate, ficam no mar. Não, não tem o que fazer da vida. Vai fazer coisas produtivas e tal. Então, tem isso. Fazer o que com o dinheiro? Vamos fazer lugares de estudo, sinagogas, centros Blenor. Vamos trazer Deus para o mundo, Deus para a terra. É isso que a gente precisa. Então, gente, tentem ficar ricos sim. E com essa riqueza que a gente vai produzir, vamos trazer o Mashiach, se Deus quiser. E com essa riqueza que a gente vai produzir.